Música Meu nome é Maria Eduarda, tenho 23 anos e sou uma das participantes do Mel Dessert. Eu sou do Brasil, estou cá em Portugal já há 6 anos, vai fazer agora. A música surgiu muito cedo na minha vida. Uma grande influência que eu tenho mesmo é o meu tio. Infelizmente ele já é falecido, mas foi ele que me deu o meu primeiro violão. Música